Para que serve o Google Analytics? Talvez você não conheça a ferramenta e nesse vídeo eu quero explicar de uma forma bem simples o que você está perdendo caso você ainda não a utilize. O Google Analytics é uma ferramenta oferecida pelo Google, uma ferramenta poderosa de análise e métricas para sites e aplicativos. Uma vez instalada no site ou no aplicativo, a ferramenta permite que você colete dados e informações de como as pessoas estão navegando pelas suas páginas ou telas. Você pode capturar informações demográficas, informações de idade, locais, as páginas principais, informações de conversão e como as pessoas estão chegando nas suas páginas. Essa ferramenta poderosa ganhou uma nova versão nos últimos anos, conhecida como GA4 ou Google Analytics 4. Aqui no canal tem tutorial mostrando como criar a conta, como configurar e integrar com outros serviços do Google e, claro, como instalar no WordPress. Todos esses tutoriais, todos esses links vão ficar aqui na descrição para você clicar, acessar e aprender com os tutoriais do e-conectado. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a ferramenta. Muita gente pede oportunidade porque não utiliza uma ferramenta de análise e métricas. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Imagina você conseguir saber a faixa etária das pessoas que estão consumindo o seu conteúdo e, principalmente, dentro dessa faixa, qual é a idade das pessoas que estão comprando o seu produto, que estão se cadastrando no site, que estão preenchendo um formulário pedindo orçamento. Só com essa informação você já pode criar uma campanha no Google Ads, uma campanha nas redes sociais e direcionar mais pessoas dessa mesma faixa etária para o seu site, aumentando ainda mais as conversões. Agora, imagina você unir essa informação como, por exemplo, uma informação de gênero, uma informação de cidade e o assunto que essas pessoas consomem, os assuntos de preferência dessas pessoas. Quanto mais informações você tiver, mais você pode utilizar ao seu favor para criar uma campanha e até mesmo para criar conteúdo e materiais para essas pessoas. É óbvio que, quando você vai criar um material, vai gravar um conteúdo, vai disponibilizar algo online, a forma de você falar, o jeito de abordar aquele assunto é diferente para uma pessoa de 85 anos, que também é diferente de uma pessoa de 18 anos, que por sua vez será diferente de uma pessoa de 35 anos. Com essas informações você consegue moldar, trabalhar a linguagem que você vai abordar determinados assuntos. É claro que a ferramenta não serve só para gerar dados para você criar campanhas. Eu vou citar um outro exemplo que acontece muito. Imagina que você fechou um acordo comercial com um portal ou com um influenciador e eles vão divulgar o seu link com a finalidade de trazer tráfego, ou seja, pessoas acessando o seu site, do site ou do material deles. Através da ferramenta você consegue analisar e ver se essas pessoas realmente estão chegando, porque alguém pode dizer para você que enviou 10, 20, 30 mil pessoas para o seu site, mas o Google Analytics vai mostrar que, na verdade, foram apenas 500. A conversa é outra, você tem informações, você tem dados mostrando a origem do tráfego. Entre outras funcionalidades da ferramenta, você também consegue acompanhar quais páginas estão trazendo mais pessoas para o seu site, aqui falando um pouquinho de loja virtual, e que estão gerando vendas. Quais páginas têm um valor mais alto, geram mais vendas, ou até mesmo geram mais conversões. Talvez você não faça a venda direta de um produto, mas tem um formulário para preencher um orçamento, para baixar um e-book, para entrar em contato pedindo mais informações. Neste caso, você consegue saber quais páginas estão trazendo mais conversões. Pode criar uma campanha, pode investir em materiais semelhantes a esse, para aumentar ainda mais as conversões do seu site ou da sua página. Você viu quanta coisa dá para fazer com o Google Analytics e com as informações que essa ferramenta vai gerar e vai proporcionar para você? E olha que eu falei apenas algumas coisas aqui, eu não falei nem a metade. Eu quero convidar você para conhecer as aulas e a playlist de Google Analytics que tem aqui no e-conectado. Eu vou deixar o link na descrição, tem alguns tutoriais, tem muita coisa legal que você pode aprender para já começar a configurar a sua ferramenta. Tem algumas aulas mostrando como ampliar a coleta de dados para mais meses, para você ter mais informações e tomar melhores decisões quando se fala nas informações do seu site ou do seu aplicativo. Todos esses detalhes, todos esses links estão na descrição. E se você quiser aprender alguma coisa diferente que ainda não tem no canal, faz o seguinte, deixa aqui abaixo nos comentários, eu vou responder todas e as melhores serão escolhidas para gravar tutoriais completos para você aprender ainda mais nessa fantástica ferramenta aqui no e-conectado, é claro. Se você gostou desse conteúdo, se está chegando agora e ainda não conhece o canal, clica no botão inscrever-se e depois ative as notificações para você não perder esse material que eu falei. Clica no botão abaixo inscrever-se, ative as notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Obrigado, bons estudos e continue aprendendo. Obrigado. Obrigado.